Na fazenda do Renato, em São Sebastião do Oeste, 200 bovinos de 0 a 24 meses estão sendo vacinados contra a febre aftosa. A gente trabalha aqui na fazenda com alguns animais de cria, vacas de cria e também comercializa alguns animais. Eu trabalho também com leilões, compro, vendo, às vezes a gente faz uma recria e no período da seca a gente trabalha com confinamento. Fazemos a engorda dos animais que não terminaram a pasta. Em algumas propriedades, os fiscais do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, acompanham a vacinação. As propriedades para ser acompanhada a vacinação, elas são feitas através do critério de risco. Então a gente avalia as propriedades onde há maior risco de introdução da febre aftosa e seleciona essas propriedades para ter o acompanhamento da vacinação pelo IMA. Em Minas Gerais, 10 milhões de bovinos e bubalinos devem receber a vacina contra a febre aftosa. A febre aftosa, a gente tem que lembrar que é uma doença viral, uma doença infectocontagiosa, de fácil disseminação e que ela tem um grande impacto econômico na cadeia produtiva. Então por isso a gente trabalha intensamente o controle para que essa doença não retorne ao país e possa impactar negativamente a economia do setor. A campanha vai até o dia 31 de maio. O escritório do IMA em Divinópolis é responsável pela fiscalização também de outras três cidades, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste. Nestes municípios cerca de 50 mil animais devem ser imunizados. A aplicação das doses deve ser comprovada ao órgão fiscalizador. Essa comprovação ele pode fazer pela internet, via portal do produtor, produtor que tiver sua senha de acesso, ele pode fazer diretamente em qualquer escritório credenciado do IMA. Isso aí vai de produtor para produtor, ele escolhe a forma e pode fazer a declaração ou presencial ou pela internet basicamente. O produtor que deixar de imunizar o gado pode ser multado em R$ 119,25 por animal não vacinado. Todo ano a gente está presente aí na vacinação, o pessoal do IMA vem acompanhar a vacinação dos nossos animais. Essa vacinação é muito importante para que a gente mantenha o status de livre de afetose e isso realmente vai nos dar uma segurança na comercialização dos nossos animais aqui no estado de Minas Gerais.